Existe um clássico padrão na análise técnica que aconteceu no gráfico mensal do Bitcoin, lá no ciclo de 2014, 2016, que parece estar acontecendo igualzinho em nosso gráfico atual. Que padrão é esse? E o que ele nos indica? Será que estamos próximos mesmo de um grande movimento? Acompanha comigo no vídeo. Olá Crypto Powers, eu sou Gustavo Correa. Pra quem não me conhece, sou da Powerink Trade e Análise. E nós postamos aqui semanalmente conteúdo educacional, tanto no YouTube, como lá no TradingView, que é a maior plataforma de trading do mundo. Então convido você já a seguir a gente, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like e compartilha também com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Vamos dar uma olhadinha no clássico padrão que aconteceu no passado e que está acontecendo de novo no gráfico do Bitcoin? Dá uma olhada comigo aí. Olha só comigo aqui, amigos. Existe esse padrão aqui que se chama o clássico padrão megafônico, tá? No que consiste esse padrão? Consiste em um movimento em que o preço vem de cima para baixo e após isso o preço faz uma consolidação, tocando no fundo, topo desta zona. Veja que ele tem esse padrão megafônico, né? Que é o padrão que ele parece que está abrindo a boca assim, né? Outros chamam também de alargamento, né? Padrão de alargamento. Na verdade, tudo isso aqui não deixa de ser uma acumulação, tá, pessoal? É uma acumulação aonde se provoca fundos mais baixos, ao passo que também se provoca topos mais altos. Aí fica esse padrão de alargamento. Quando esse padrão acontece, normalmente, quando o preço vem de cima para baixo, tá? A análise técnica diz que normalmente quando isso acontece, ele rompe para cima. Ao contrário do triângulo simétrico, que o triângulo simétrico, quando o movimento vem de cima para baixo, ele rompe para baixo. Quando o movimento vem de baixo para cima, ele rompe para cima. Então, o padrão megafônico, ele é ao inverso, tá? Se o movimento vem de cima para baixo, ele rompe para cima, tá? Então, esse é um padrão bem clássico que talvez você já conheça. Agora, note como ele já aconteceu aqui no gráfico do Bitcoin. Dá uma olhadinha aqui nesse ciclo, tá? Que é o ciclo que aconteceu lá em 2014 até finalzinho de 2015, tá? No gráfico mensal do Bitcoin. Você observa aqui que o preço veio de cima para baixo, tá? Como nós comentamos, lá vem todo esse movimento de queda. E aí ele começou a demarcar fundo, topo, fundo, topo, fundo mais baixo, topo mais alto. E ele fez, olha lá, um, dois, três toques. Um, dois, três toques. Quando ele provocou o terceiro toque, ele acabou fazendo o rompimento logo após. E o preço disparou e entrou-se na corrida, né, de 2016, que o preço subiu de maneira astronômica, né? Fez toda essa subida aqui. Legal isso aqui, né? Então, ó, padrão megafônico, terceiro toque, ele rompeu, gerando aí um movimento explosivo que nos levou a uma bull run lá no ano de 2016. Agora, olha o que tá acontecendo no gráfico do Bitcoin atual. O mesmo padrão megafônico. Aqui nós temos o topo histórico, né, que foi formado lá em 2021. Preço veio de cima para baixo e começou-se o padrão. Fundo, topo, fundo, topo. Não voltamos mais no fundo e o preço vem tentando fazer esse rompimento já há algumas semanas. E agora ele provocou o rompimento. A questão é, isso aqui será um falso rompimento? Esse rompimento do mensal? Tá rompendo aqui, você veja que rompeu a faixa dos 41.700. Quando eu postei esse artigo no TradingView há algumas semanas atrás, ainda não tinha sido feito esse rompimento. Olha só, aqui é no TradingView, ok? Eu fiz essa postagem, ó, o Bitcoin vai explodir em breve. No dia 1º de dezembro, ó, eu fiz esse post. Perfeito? 1º de dezembro. Veja que eu expliquei toda a teoria dessa leitura aqui. E o preço, se você consegue observar ali, ó, ele não tinha feito o rompimento ainda. Ele não tinha tentado fazer o rompimento, né? Ele só tinha encostado ali, mas não fez o rompimento. Aí quando eu dou um play aqui, que eu não posso mais mudar o gráfico, que eu já postei esse gráfico aqui, ó, da postagem, eu não posso mais mudar ele, ó. Tá? Vocês conseguem observar que eu não consigo desenhar nem nada. Tá preso ali, ó. Mas eu posso dar um play, ó. Vou dar um play aqui, ó. Ó, você consegue observar que o preço já escapou. E parece que está fazendo o rompimento exatamente nesse momento aqui, né? Já a pergunta do artigo era exatamente essa. Será que nós vamos ver uma explosão do preço a partir daí? Ó, será que haverá um forte rompimento pra cima como no ciclo de 2014, 2016? No meu ponto de vista, motivos pra entender que sim. Estamos muito perto deste momento. E eu já convido você, se não me segue ainda no TradingView, gente, tradingview.com. Você vai lá e procura aqui, ó, por Gustavo Corrêa 1. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição. Já nos últimos cinco anos, ó, tá? Eu sou aí o top autor para o tema criptomoedas no TradingView. E eu tenho falado consistentemente sobre Bitcoin e criptomoedas. Já são mais, ó, de 500 ideias postadas. Tá, gente? Então, são mais de 500 análises e vídeos e panoramas semanais do Bitcoin lá no TradingView gratuito. Você me segue ali e toda semana você tem o meu viés, você entende, faz umas leituras legais. Aqui eu tenho vídeos e tenho também análises bem legais que você pode observar e aprender toda semana comigo lá. Então, convido você aí. Vou deixar o link aqui embaixo do TradingView pra você clicar e me seguir. Clica na minha foto e vai me seguir pra ficar por dentro das minhas próximas análises. Então, voltando ao gráfico do Bitcoin aqui, gráfico mensal, gente, ó, parece sim, então, termos feito, estarmos, né, produzindo esse rompimento. Se o nosso gráfico mensal conseguir fechar aí acima dos 41 mil, que é bem provável que consiga fechar acima dos 41 mil, nós vamos ter feito esse rompimento. E o que se espera depois disso? Gente, espera-se que o preço faça um movimento parabólico, né? O que é um movimento parabólico? Esse movimento aqui que a gente pôde ver no ciclo de 2016. Então, você tá dizendo, Gustavo, que após esse rompimento dos 41 mil, nós não vamos ter mais quedas. Agora vai só subir o preço? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Uma, porque nós sabemos que a construção do preço envolve, né, subida e descida, subida e descida. Nós tivemos casos, como o de 2016, por exemplo, em que o preço subiu em pé. Lá em 2020 também. Em 2020 nós vimos o preço subir em pé e não perder mínimas no gráfico mensal. No entanto, embora isso possa acontecer, possa ser mesmo uma realidade, não quer dizer que temos certeza de que isso vai acontecer dessa vez. Mas o desenho, a forma como as coisas estão se desenrolando estão muito parecidas. E aí você consegue observar aqui no gráfico, pessoal, um dos motivos que o preço do Bitcoin tá se consolidando e que parece que vai sim iniciar um movimento ainda mais forte. Olha só, aqui você consegue observar no meu gráfico que nós estamos no 45º mês de diminuição da oferta do Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin tá ficando cada vez mais escasso, porque já está na mão de algumas pessoas, sua produção é limitada e o nível de Bitcoins guardados nas exchanges, nas corretores, está caindo cada vez mais. As pessoas estão absorvendo isso e tirando fora, guardando suas carteiras privadas. A gente consegue ver isso, o declínio do suprimento de Bitcoin nas exchanges caindo. Aqui a gente consegue ver um tanto mais claramente nesse gráfico à direita, que a gente vê que o balanço de Bitcoin vem caindo, ou seja, ele está sendo absorvido pelos compradores e sendo guardado em carteiras fora das exchanges. E nós vemos o preço do Bitcoin superando máximas, indo lá já aos 42 mil dólares. E você conhece muito bem a lei da oferta e da demanda. Quando a procura está muito alta por alguma coisa, essa coisa se torna mais escassa e seu preço tende a disparar. E é a mesma situação que nós estamos conseguindo observar nas criptomoedas, em especial no Bitcoin. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa minha análise, falando aí sobre o padrão megafônico. Será que ele vai se repetir agora nesse ciclo mais uma vez? Será que nós vamos ter uma disparada de preço brutal buscando lá os 100 mil, 200 mil dólares? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E outra coisa, eu quero saber se você já tem seu Bitcoin guardado. Você já comprou seus Bitcoins? Já comprou suas criptomoedas? Comenta aqui também. Amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Convido você a deixar o like, se inscrever no nosso canal e sugiro você também assistir os vídeos que vão ser sugeridos aqui no final desse. Um abraço, até mais. Fui! Fui!